Olha só pessoal, para a gente fazer aquele cogumelo de carinhas coloridas ou carinhas divertidas, e isso vai a critério de vocês, chamar e dar nome assim os bichinhos, vão precisar de uma meia velha. Eu recomendo a vocês que sejam essas meias de linha, não aquelas meias calças, porque para esse trabalho eu acho que não ia servir. Essa aqui para mim foi a que eu encontrei a melhor forma de fazer, porque já faz duas peças em imã. Aqui eu estou usando uma parte de cimento para uma de areia, não estou usando cola, só areia e cimento, uma por uma. Uma bola de papel e dois pedaços de cordões. E uma vasilhinha para mexer, uma vasilhinha para colocar a meia dentro e fazer a massa. E aí 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 Aqui a consistência da massa, ó. Se vocês quiserem más dura, ou mole, eu vou colocar o que sabe. Eu vou colocar a meia aqui e volto para vocês. Então já está aqui a meia, né, e vamos começar a colocar a massa dentro. Música Então olha só como fica pessoal, aí aqui você vai ó, ajeita aqui embaixo, em cima e ajeita o chapéuzinho Dá um nó Fica muito fofinho aí depois de pronto, eu adorei fazer tipo faz O modelo é o que vocês quiserem Aí eu vou apertar a flor E eu quero que ele fique assim Então eu vou ajeitar aqui, depois ele pronto porque ele fica, né, do jeito que vocês quiserem ali em casa, esperar por vindo quatro horas para tirar Eu tiro com vocês isso aqui Olha aqui pessoal, já temos aqui seco o nosso cogumelo Divertido, seja lá como vocês queiram chamar, olha porque é aquela opção da meia, porque a gente pode afastar ele E com a meia, com a meia calça, ele segura mesmo e cola no outro, e a intenção não é colar um no outro por enquanto Então aqui ó, temos as duas peças separadas, e a gente pode colocar agora da maneira que a gente quiser, olha A nossa massinha é pronta, de cimento, molhar aqui, para a massa aderir melhor nas peças, né Eu vou querer que fique assim Eu vou querer que fique assim Aí eu vou mudar um pouco do formato desse cogumelo Vai puxando a massa Eu vou querer que fique aqui Eu não fiz esse cogumelo certinho não Vou querer que fique assim Eu fiz que fique assim Eu fiquendo que fique assim Eu fiquei assim Eu não fiz que fique assim Eu estou curto Eu vou fazer agora Marrom essa aqui, o miurinho Eu começo sempre pelo miuro Quando tem uma base, acho que fica melhor E cinco bolinhas Olha só, pronta aqui a nossa flor Aí com a ajuda da esteca, a gente vai dar uma Afrofundada aqui, abertura Só para dar um charme mais Bonitinho na flor Vamos fazer agora a folha Molhando a mão sempre Fazer uma folha ali para o lado Ó Fica mais Só essa cavidade aqui na Na folha E aqui a gente espera Por 24 horas para secar Aí quem quiser lixar, lixa Quem não quiser, não lixa E vamos partir para a pintura Certo? Gente, eu voltei aqui com vocês Mais uma vez Só para mostrar que eu quero uma curvatura Coloquei mais massa em cima Eu vou apertar aqui Vou puxando um pouquinho a massa Só para aderir com a que está embaixo Certo? Dá para figar aí um chapéuzinho assim virado Mas isso aí faz quem quer também Quem não quiser, deixa liso do jeito que está Fica assim, ó Aí vamos esperar por 24 horas Para a gente fazer o rostinho, né? Então pessoal, olha só como ficou o resultado Dos nossos cogumelos Espero que vocês tenham gostado Do nosso passo a passo, certo? Quem não é inscrito, por favor Se inscrevam, compartilhem Comentem, que é muito importante Sim, pessoal Também é... Assistam o vídeo até o final Assistam o vídeo até o final Que é muito importante também Para a gente saber que realmente vocês estão acompanhando Estão gostando do trabalho Certo? Deu o seu joinha Para a gente também saber que você gostou E comentem o vídeo Compartilhem Se inscrevam Nos ajudem a crescer mais e mais e mais Porque juntos somos mais fortes, viu? Um grande beijo a todos Que ficou até agora acompanhando o passo a passo Um beijo Fique com Deus Fique com Deus